O blog do Chico Pontes, Bancada do Esporte e Bancada da Bola, está com o presidente Neto Alencar do Rio Branco Calendário apertou, vem aí o mata-mata e logo em seguida a Copa Verde Rio Branco, presidente, vai cumprir esse calendário? Então Chico, a gente primeiro vai confirmar essas datas, parece que é dia 21 de janeiro, não sei se está confirmado ainda Se estiver confirmado esta data, a gente vai ver como é que vai ser o primeiro mata-mata Que parece-me que é o dia 5, é 6 e o outro dia 12, por aí Então nesse intervalo aí, dá mais ou menos 37 dias para outra competição Se o Rio Branco, caso, passe no primeiro mata-mata, nós iremos participar Se não passar nesse primeiro mata-mata, nós não iremos participar Por quê? Porque dá um intervalo muito grande de uma competição para outra, 30 e poucos dias E isso aí não é bom para o clube Não tem patrocínio para ajudar, né, presidente? Então, não tem patrocínio, patrocínio que tem ainda é pequeno para o tamanho da competição E a gente não tem ajuda nenhuma, ajuda de governo, ajuda da própria iniciativa privada também, não temos Então nós não iremos participar É uma competição dispendiosa, mesmo que seja passagem, hospedagem pago Mas nunca fica só nisso as despesas Então não dá para segurar uma equipe aí com 28 jogadores por 37 dias mais ou menos Só treinando e dormindo e se alimentando aqui 3 refeições por dia e mais um lanche Não tem a mínima condição do Rio Branco hoje arcar com essas despesas A princípio o Rio Branco está fora da Copa Verde? A princípio, sim Só iremos participar se tiver êxito no mata-mata Obrigado Nada Nada